Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos acompanha nessa galeria dessa Casa de Leis, membros da empresa que fazem a cobertura dessa sessão, funcionários da Casa que nos dão suporte para que essa sessão aconteça, senhores telespectadores da TV Prevê, TV Câmara, ouvintes da Uri Verde, ouvintes da Rádio Câmara, meu muito boa tarde. Quero inicialmente, senhor presidente, parabenizar todos os nossos queridos companheiros aqui da Câmara Municipal, começando por vossa excelência, vereador Milton Sardim, vereador Segala, Carlão do Gás, vereador Sandro Bussola, Manfrinato, Carlinhos do PS, o vereador Natalino, todos esses, a vereadora Thelma Gobi, por terem conseguido êxito nesse processo eleitoral. Tenho certeza absoluta que a Câmara Municipal precisará muito dos senhores pela experiência e por conhecer já a dinâmica, não somente do Parlamento, mas principalmente da situação administrativa na área pública que o nosso município se encontra e enfrentará a partir de 1º de janeiro de 2017. A sensatez, a experiência, a serenidade é muito importante para as decisões que esse Parlamento terá que tomar a partir do ano que vem. Espero que os outros vereadores eleitos pela primeira vez possam vir para essa Casa com um espírito público para buscar discutir e melhorar, tanto na ação fiscalizadora, como também na capacidade de interpretação legislativa, buscando o interesse comum e o bem da nossa comunidade. Então, a todos aqueles que estiverem aqui os 17, eu peço para que Deus os abençoe, ilumine, dê o discernimento e a clareza necessária para que os senhores e as senhoras que estarão aqui possam continuar trabalhando em benefício da nossa querida população bauruense. E os companheiros que não lograram êxito, um dos exemplos, o vereador Sakai. Vereador, felizmente o processo eleitoral que temos no nosso país, dentro da proporcionalidade, comete esses pecados. O senhor teve quase 4 mil votos, muitos vereadores tiveram muito menos metade dos seus votos e conseguiram lograr êxito e o senhor, por uma questão de coeficiente partidário, não conseguiu. Mas tenha aqui o meu carinho, o meu respeito, sabemos do seu trabalho, da sua dedicação, tudo aquilo que o senhor fez pela cidade de Bauru, em especial aqueles eleitores que têm identidade com vossa excelência. O senhor é um guerreiro, parabéns e eu tenho certeza absoluta que Deus tem um lugar reservado de honra para vossa excelência. Conte com esse amigo, estou à disposição do senhor e desejo toda a felicidade do mundo. Também quero parabenizar todos os candidatos a prefeito, o Osmar, a Maria Flor, mesmo os chamados partidos pequenos, colocaram seus nomes à disposição, levaram as suas ideias e a sua bandeira, que é legítima dentro do processo democrático e precisa ser respeitado. O Almirades, o Renato Purini, que é o nosso companheiro aqui na Câmara Municipal, o Raul, que é o meu candidato a prefeito, ao qual faço parte na chapa, na condição de vice, como também o Gazeta. A todos esses seis candidatos, parabéns por ter a coragem e dar a continuidade da dinâmica democrática de um processo eleitoral, possibilitando a nossa população analisar as características, as propostas e a capacitação de cada um, enriquecendo a democracia da nossa cidade. Não é fácil, a gente até disse, senhor presidente, todos teriam que um dia sair candidato a vereador para saber o que é uma dinâmica, um processo eleitoral. Não é fácil colocar o seu nome à disposição, se tornar vidrás, principalmente no momento de crise política, moral, ética que o nosso país passa. Então, a todos esses mais de 300 candidatos a vereadores, como também os seis candidatos a prefeitos, os vice-prefeitos, meus parabéns pela coragem, determinação e colocar o seu nome à disposição para contribuir para a democracia da nossa cidade. E que a população tenha o discernimento. E ela decidiu que a eleição de Bauru não deveria terminar no primeiro turno. Que as discussões para o posto mais importante da nossa cidade, que é o posto de prefeito, continuasse a ser discutido no nosso município. E é isso que eu espero que aconteça. As discussões, agora, são apenas dois candidatos, tempo igual de TV, condições iguais, e aí nós vamos ter oportunidade de fazer um bom debate e mostrar para a sociedade essas duas candidaturas, quem tem o melhor projeto, quem tem um projeto que seja viável, e quem tem currículo para administrar a cidade de Bauru. Voto não é dado por dó nem por pena. Voto tem que ser dado por capacidade do gestor em resolver os problemas do município de Bauru. E é isso que espero que os candidatos e as candidaturas tenham a capacidade de demonstrar para a sociedade. Quem tem a proposta pé no chão, quem tem a responsabilidade, quem tem a firmeza, quem tem o compromisso, quem tem a experiência e a capacidade de administrar nos próximos quatro anos 400 mil bauruenses. Peço a Deus que o nosso Pai Celestial ilumine a mente da nossa população e dê o discernimento a quem merece estar à frente da Prefeitura pelos próximos quatro anos. Porque o voto do vereador Sacai tem consequência e todos nós queremos o melhor para a cidade de Bauru. Então, eu desejo a todos novamente um grande abraço, felicidades, e que nós possamos encontrar a população bauruense nesses dois candidatos que estarão disputando o segundo turno, o melhor quadro, o melhor grupo e a melhor proposta para o município de Bauru. e assim teremos, com certeza, uma cidade melhor de se viver, mais fraterna, igualitária e justa para todos. Meu muito obrigado.